Eu recebo aqui o comandante do CTA, Coronel Ismael, bom dia, por favor. Tudo bem? Bom dia, Silvan. Prazer, muito obrigado por ter vindo aqui, tá? E parabéns, leva o nosso abraço lá a todos os integrantes do CTA, né, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Daqui a pouco a gente fala da questão do aeromédico, eu acho um trabalho assim muito bacana, que é o resgate de pessoas que estão precisando de ajuda, às vezes de um deslocamento rápido para um atendimento médico, isso tem ajudado a salvar muitas vidas. Mas eu começo a falar com o senhor sobre esse trabalho que tem sido feito, né, e que o senhor me disse que ainda precisa ser ampliado, que é o combate à erradicação do plantio de maconha em várias regiões do Estado do Maranhão. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Silvan, bom dia telespectadores do Bandeira 2, é uma satisfação estarmos aqui. É realmente, se nós na operação estar em três, né, agora concluindo o 12º curso de operações aéreas, nós sempre enfatizamos com a operação de erradicação de maconha. Então, naquela área ali de Centro Novo, Centro do Guilherme, Maracassumé, sempre temos essas operações no combate, na divisa do Maranhão com o Pará, erradicação de maconha. Então, semana passada, nós concluímos mais uma operação, foram 102, 106 mil pés... 106 mil pés? Mais de 600, 106 mil... 106, 995 mil pés de maconha, né? Ah, nós já temos imagem lá, aquela lá? Exatamente, isso aí é uma das roças que nós... que nós... nós erradicamos, né? Então, é difícil o acesso, difícil a localização, se não for com um helicóptero. É um dos nossos integrantes, concluindo o COA, que inclusive vai ser agora dia 13, a formatura deles. O amigo está convidado às... Dia 13, tem a formação do pessoal? 13, às 16 horas, no Quartel Comando Geral, lá no CTA. Os concludentes aí do curso de operações aérea do 12º COA, 30 começaram, só 15 concluíram. Porque o curso, ele é... É muito rigoroso. É, rigoroso, nós não podemos abrir mão disso, né? Porque o serviço realmente é de altíssima... Quer dizer, ficou só a metade dos 30 que entraram no curso. É, é, é. Investimento é alto. Investimento é alto para a conclusão, porque nós não permitimos erros, nossa atividade... Não pode falhar. Não, não. Se não, é acidente e com certeza é fatal. Claro. Não só para ele, como para toda a equipe, isso aí é crucial. São várias vidas, né? São, são várias. Então, nós temos que estar bem preparados para as diversas missões a qual o grupo, o centro, ele é imbuído de fazer. Salvar vidas, preservar vidas. Agora, há uma explicação, por exemplo, para que eles dêem preferência lá para aquela área lá, a região do grupino, a autoria, aquela região lá? Justamente o acesso. O difícil acesso. O difícil acesso, né? Vamos dizer assim, nós estamos até, nós componentes mais antigos, né? Que isso foi da década de 90, começamos em 99. Então, nessa região, Silvão, isso aí já é, vamos dizer assim, a mata já é, vamos dizer assim, a segunda vez que está sendo renovada, vamos dizer assim. Era bem fechada, antigamente eles queimavam, era, era, deixavam as árvores como lanças para com que nós não pudéssemos pousar com a aeronave. Aí você já vê que já há uma devastação enorme, entendeu? Então, a mata amazônica aí deixou de ser mata amazônica, né? Mas o acesso aí ou é via ribeirinho, você vai ter que ir de barco, nós temos o rio que passa, vão de barco e depois vão de pés. Vão a pés, né? Para chegar nessa região, mas é muito vasta. Olha aí, você vai ver os locais. Então, para você chegar aí de helicóptero, você pousar, você precisa dos operadores para estar balizando os pilotos, né? Porque é de muito risco, né? Então, você pode bater um rotor de cauda, você pode bater um rotor principal e ocasionar um acidente na hora da aproximação da aeronave nesses locais. Agora, a mata densa, difícil acesso, isso dificulta o acesso da aeronave. O senhor falava que, por exemplo, o fato de não ter as condições ideais para chegar ali no momento, isso beneficia para que os traficantes possam conseguir escapar? A gente conversava e o senhor me dizia que numa madrugada, enquanto foi visualizado um local que foi montar a logística para pegar o pessoal em flagrante, eles conseguiram arrancar toda a plantação. É, vamos dizer assim, com o próprio barulho da aeronave, que é inevitável, né? E como você vê aí a mata, na hora que eles ouvem o barulho da aeronave, eles se evadem para dentro da mata. Então, fica difícil prender. E, geralmente, são lavradores. Utilizados. São utilizados. Infelizmente, são lavradores utilizados. Contratados, eles acabam sendo contratados. Entendeu? Então, fica difícil. Então, o nosso propósito maior é justamente erradicar, evitar com que essa droga venha a chegar ao comércio e gerar perda de vidas. Então, esse é o nosso objetivo principal. É justamente esse. Erradicar, tirar, evitar com que essa droga chegue à sociedade. Então, nós tivemos uma noite e meia, nós plantamos, nós plotamos o local onde ia ser erradicado, mas, em virtude do tempo, nós não podemos permanecer com a equipe lá. Mas, aí, quando foi no outro dia, nós chegamos lá, eles tinham colhido, justamente, durante a noite, eles tinham colhido essa droga. Mas, assim, faz parte. Geralmente, essas áreas aí, elas são áreas particulares ou reserva da União? Como é que funciona isso? Bom, isso aí são reservas da União, geralmente. Vamos dizer assim, porque os próprios fazendeiros, pela legislação, se for pego dentro da propriedade dele, ele perde. Ele perde, isso. Ele perde a propriedade. Então, por isso... Ele perde a posse da área. Exatamente, a posse da área. Entendeu? Então, aí, eles também, eles combatem e evitam. Então, são pessoas que pegam em locais da União, onde não tem, desmatam e fazem esse cultivo aí. Agora, essa questão que o senhor diz que precisa, essas operações têm sido feitas, grandes apreensões em locais de difícil acesso, o senhor dizia da necessidade da expansão. Já existem mapeamentos de outras áreas que também precisam ser feitas esse tipo de trabalho? É positivo, Silvan. O sistema de segurança pública tem sido investido, através do governo do Estado, maciçamente. Inclusive, em ampliação. Tanto é que o centro tático aéreo, hoje, conta com três bases. Antes, era só centralizado aqui em São Luís. E num raio de 100 milhas náuticas, ou seja, de uma hora de voo, você atendia só 72 municípios. Hoje, você tem a base de Presidente Dutra, você alcança mais 74 municípios. Então, 72, mais 74. E lá de Imperatriz, também, 36 municípios. Então, você alcança a maior oportunidade para que nós possamos atuar, apoiando o sistema de segurança como um todo, as unidades, porque tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo Bombeiro, e é para isso que o CTA existe, para dar apoio ao sistema de segurança pública como um todo e o Estado como um todo. Então, o governo tem investido nisso, tem acreditado nessa visão de descentralização e tem dado o resultado. Temos aumentado o efetivo, esses custos de operações aéreas justamente para aumentar. Tem retorno desse investimento. Se você for olhar nesses últimos três anos, vamos dizer assim, pouco mais de três anos e meio, nós conseguimos erradicar mais de 602 mil pés. Isso equivale a 102 toneladas de maconha que foi erradicada. Ou seja, isso aí no mercado, vamos dizer assim, preço baixo de R$ 600 o quilo da maconha, você vai dar um prejuízo de mais de R$ 61 milhões. Ou seja, era um dinheiro que iria para o tráfico, para o crime, entendeu? Isso aí nós deixamos de, evitamos com que chegasse na sociedade. Essa é a melhor forma, me parece que essa estratégia foi adotada em alguns países e parece que ela funciona, que é causar o impacto, o prejuízo financeiro nessas organizações criminosas, causa uma desestrutura. Sim, na hora que você vai lá na fonte, você consegue tirar esse material da fonte, com certeza você vai evitar o quê? O comércio. É. Você há de conviver, porque na hora que você tem um comércio, alguém está comprando, alguém está devendo. Então na hora que o sistema de segurança vem e pega nisso, no mercado em si, alguém está devendo. Alguém vai cobrar de alguém. E geralmente isso cria outros crimes, por causa da dívida, inclusive até a morte. Um traficante matando um outro porque ele está devendo. O famoso acerto de contas. Acerto de contas, exatamente. Então na hora que você atua lá na fonte, você já coíbe isso aí. E olha que o sistema de segurança tem apreendido, a Senar, que aí tem apreendido, a polícia militar nas ruas, no dia a dia aí, tem apreendido muita droga. Para você ver. Mas se nós formos olhar, observar mesmo, as nossas fronteiras do país são gigantescas, entendeu? Então isso facilita. Mas é muita droga. Tem sido apreendido. E a melhor fonte mesmo é você lá combater e conseguir evitar com que lá na fonte, essa droga venha chegar ao mercado, ao comércio. E como é que funciona esse trabalho aeromédico, que é justamente fazer resgate de pessoas, transportar pessoas que estão necessitando de urgência de um atendimento médico, isso nos locais mais distantes? Bom, Silvão, o CTA, como ele é uma unidade multimissão, atrelada ao secretário de Segurança Pública e ao governo do Estado, Então, com o advento da descentralização das bases, com a ampliação de hospitais macro-regionais, isso aumenta a demanda. Isso vai diminuir o que? A peregrinação de ambulâncias na nossa malha viária. E pouco é o seguinte, como eu disse assim, você vai atender mais municípios, o cidadão nesse município, para com que eles tenham um transporte mais rápido, no caso de uma necessidade. Então, o aeromédico é o quê? O cidadão foi atendido no hospital municipal, onde lá ele esteja necessitando, e lá não tenha, para a peculiaridade do atendimento dele, não tenha a especialidade, ele tem que ser removido. Então, aí o sistema de segurança pública com a Secretaria de Estado da Saúde, através da regulação, o que é que vai fazer isso aí? Isso tem um nexo. A regulação entra em contato conosco, eles já viram onde é dali, que vai sair daquele município, daquela localidade, para onde é que eles virão, em todo o estado. Tem uma logística. Tem uma logística. Entra em contato conosco, nós vamos ver a disponibilidade da aeronave, fazer o plano de voo, que nós temos que fazer o plano de voo, e de imediato vem o médico, o enfermeiro, com todo o equipamento necessário para aquela especificidade, daquele paciente, independente de quem quer que seja, vale bem frisar isso aí, quem que seja, é a necessidade, é realmente se o paciente tem a necessidade disso aí. E aí embarca o médico, o enfermeiro dentro da aeronave, e nós vamos até a localidade, onde quer que seja, nesse estado, nós lembramos. Inclusive, nós já fizemos até aeromédico para o paciente ter que fazer um transplante, e aqui não tem, entendeu? Até interestadual. Até interestadual também? Sim, sim. Teresina, Fortaleza, nós já chegamos aí, sim. O resgate. No meio de setembro agora, que foi um mês crítico, nós tivemos vários casos de afogamento, infelizmente, com alguns com óbitos, mas nós tivemos também três ou quatro pessoas que foram resgatadas na ação rápida do helicóptero, uma ação rápida do CTA. Bom, através da nossa estatística, nossos dados mesmo, o que a gente faz? A gente dá o apoio ao corpo de bombeiros, aos guarda-vidas também do município, ao patrulhamento, principalmente de finais de semana, e feriados, nós tivemos agora, esse Grazadeiro não tivemos nenhum incidente nesse feriadão, mas no mês de agosto, setembro, outubro, as marés são críticas, os ventos são fortes, então a população tem que ter esse cuidado. Então nós temos feito esse patrulhamento preventivo e temos logrado isso, infelizmente, em algumas situações e outras não, porque, em virtude de ser uma coisa bem rápida até você chegar, inclusive, mediante esses fatos, conversamos com o senhor governador e ele autorizou, nós fazemos um projeto de nós montarmos um heliponto ali na litorânea, para com que final de semana, feriado, a aeronave, ao invés de ficar no CTA, ela fique ali, baseada lá, entendeu, junto com a equipe do Corpo Bombeiro, da Serviço de Guarda-vidas do município. Esse projeto já foi apresentado? Foi, o governador já mandou fazer os custos, fazer o levantamento de custos, nós demos a ideia para ele, em virtude disso aí, e ele de pronto, como ele ouve a forma técnica, mandou com que nós dessemos os andamentos. Então, nós vamos montar isso aí tudo, para com que precisa de recursos, tem que entrar no orçamento, essas coisas todas, uma coisa complexa, principalmente na situação do país, então, licitação, essas coisas todinhas, viabilidade, isso tudo. Então, são demandas que a gente vai vendo de acordo com a necessidade e a amplitude que chega à atuação das aeronaves do Centro Tático Aéreo. Coronel Ismael, muito obrigado por você ter vindo. Estamos à exposição. Boa sorte lá, leve um abraço lá para o pessoal, só reforçando de novo a formatura do novo pessoal. É dia 13, às 16 horas. À 16 horas, no Quartel Comando Geral. Isso, lá no Centro Tático. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, estamos à exposição. Bom dia para o senhor. Obrigado. Bom dia.